Olá, antes da previsão do tempo, eu tenho um pedido para fazer para você. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então se inscreva, curta, compartilhe. Não se esqueça também de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. A previsão de chuva neste fim de semana em áreas produtoras sulistas pode trazer aí um pouco de alívio aos produtores da região. É que volta a chover neste domingo no Rio Grande do Sul e essa chuva aí ganha força no decorrer da próxima semana. Os volumes podem variar de 30 a 50 milímetros. Paraná e Santa Catarina também recebem essa precipitação, mas atenção para o alto risco de granizo, trovoadas e ventania. No Paraná, o Departamento de Economia Rural, Deral, apontou que as lavouras de soja tiveram uma piora em sua nova atualização por conta da estiagem. Agora, 29% das lavouras paranaense estão ruins. 32% foram avaliadas como boas e 39% como médias. Cascavel, Toledo e Umuarama são os municípios que apresentaram as piores condições. E esse cenário de pouca chuva ainda se depara com uma onda de calor na região. Esse é o destaque dos próximos cinco dias. As temperaturas máximas se aproximam dos 40 graus em diversos municípios do Rio Grande do Sul, também oeste de Santa Catarina e sudoeste paranaense. E enquanto a chuva retorna ao sul brasileiro neste fim de semana, no norte ela diminui a partir de amanhã e no Tocantins tem redução de umidade em solo, mas ainda assim a situação dos rios é preocupante. No centro-oeste, a redução na chuva nesta semana também provocou diminuição da umidade em solo em Goiás, Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul. Os produtores de Jatai e Goiás também passarão por uma semana com tempo mais aberto, o que permite o retorno das atividades em campo. E tem chuva volumosa no nordeste brasileiro, já que há a atuação de um vórtice ciclônico nos níveis altos da atmosfera e também uma zona de convergência. Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, também Pernambuco e Paraíba, com risco de trovoadas e chuvas volumosas. No sudeste, a chuva ainda se faz presente hoje, mas começa a diminuir as temperaturas, já sobem, viu? No Rio de Janeiro, chega aos 33 graus, Vitória com máxima de 32, até São Paulo e Belo Horizonte sobem para 28 e 29 graus. A chuva perde força em toda a região neste final de semana, o calorão já retorna então à região sudeste, as áreas de chuva se tornam menores e menos frequentes. Em Geseaba, Minas Gerais, município onde uma enxurrada arrastou até gado, já não há mais previsão de chuva volumosa a partir de amanhã e uma janela de quase uma semana de tempo firme vai predominar. Na região, a próxima semana será bem típica de verão, com muito sol e altas temperaturas. Agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. A previsão hoje vai para o Sérgio de Oliveira de Pirassununga, estado de São Paulo. Sérgio, obrigada pela sua participação. E olha só, hoje e amanhã o sol alterna com pancadas de chuva. Sábado, com poucas variações de nuvens. No domingo, a temperatura máxima não passa dos 30 graus. Essa outra previsão vai para o José Manuel de Santa Helena de Minas, Minas Gerais. José, também agradeço a sua participação. Nos próximos dias, o predomínio é de sol com poucas variações de nuvens. A temperatura mínima para hoje é de 16 graus e a máxima de 29. E se você também quer saber como fica a previsão do tempo para os próximos 4 dias, aí na sua cidade, então envia agora uma mensagem para a nossa equipe. O número é 67992647810. Estamos no aguardo, tá? Um forte abraço a você. Tchau, tchau.